E os cursos gravados estão todos aqui também, um por um, Bíblia Hebraica, Asherá, Leituras do Novo Testamento, Apocalipse, o Panteão Ugarítico, Metaversos, Zacarias, Saúl e Usurpador Davi, o curso Deusas Loucas e Feiticeiras Mulheres nos Textos Bíblicos, hoje tem sorteio para quem adquiriu esse curso, até hoje, o curso de Jó, profecia Israel e Judá, a representação do mal nas religiões, divórcio de Javé e a deusa no Éden, Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, Jeremias, contrariando o rei da terra e a rainha do céu, Esdras e Neemias, monoculturas de destruição, aqui que eu falo sobre as monoculturas, A Deusa Estar e o Livro de Esther, Moralidade à Flor da Pele, Lamentações e Eclesiastes, World of Dragons, Daniel e Literatura Apocalíptica, esse curso aqui foi ministrado por mim e por Wellington Barbosa, Música e Poesia nos Salmos, Ezequiel, Deuses e Deusas no Templo de Javé, Os Três Isaías e a Esperança Messiânica, Sabedoria Popular dos Provérbios, Crítica Textual e Novo Testamento, Fenomenologia da Religião, que já está gravado e está à disposição. Música e Poesia nos Salmos, Cântico dos Cânticos, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto